Como que a gente pode fazer uma mídia, por exemplo, que seja diferente, mais esclarecedora, uma mídia onde eu possa ter uma estética de um local, onde que possa trazer um imaginário, algumas coisas particulares, características. Para a mídia começar a ficar um pouco mais legal da gente assistir, eu acho que tinha que ter um pouco mais dessas campanhas que conscientizam a gente a preservar. Somos jornalistas e jornaleiros. Então a gente faz o jornalzinho e depois nós mesmos saímos na rua, até para a gente perceber o impacto que ele traz. A nossa intenção é levar a todos informações a respeito do processo de urbanização do nosso bairro. A importância de nós termos um jornal comunitário, né, e a gente pode estar contente dos acontecidos, né, uma atividade para as pessoas, e eu acho muito importante. Estamos trabalhando com produção de rádio web, rádio post, podcasting, que é o programa de rádio gravado, TV digital e jornal comunitário. Porque assim a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo, né, a gente não fica tão assim, desinformado. Porque aqui é um tipo um bairro isolado, né, então a gente senta em casa, que nem agora, tirar a casa eu vou sentar e vou ler o jornal, né, é bom, é importante ver o jornal. Através do Concon, fazendo a nossa divulgação do nosso trabalho que nós estamos fazendo na nossa comunidade, né. O projeto que ele oferece capacitação, né, para os moradores da região, a gente está montando um jornalzinho, um programinha de TV e um programa de rádio, né. Também fazer as mídias sociais, né, aprender no Facebook, mexer em blog, jogar vídeo na internet, que é o meio automático dentro do processo de criação. Estamos falando de segurança, queremos saber como é que está a segurança da cidade. A gente vai falar sobre arte e cultura. A gente está falando sobre lazer, onde tem áreas de lazer por aqui pelos bairros Cota, Cota 95, Cota 200, Fabril, Cachoeiras, quadras de futebol. Bom, aqui eu aprendo como editar programas de TV, de rádio, a gente aprende técnicas aí de programas, né, como de edição, tipo Zara, Vegas, um mundo assim que era distante para mim. O mais importante é a gente continuar crescendo com a ideia de comunicação comunitária, né, com essa coisa de a gente falar da gente mesmo, né, não precisar de outra pessoa, né, para falar da gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho